Três dias sem coleta regular do lixo e a cidade se transforma. Em cada esquina ele se acumula, pequenas montanhas de lixo que incomodam a população. É um caos, né? Fica feio a cidade, né? Tá horrível. Inclusive lá perto de casa mesmo, se você vê lá tem um monte de lixo. Nesta terça-feira ocorreu a primeira rodada de negociações com a categoria intermediada pelo Ministério do Trabalho. Seu Edmilson é motorista da empresa há um ano e diz que os veículos quebram com frequência. É um caminhão quebra, aí você tem que concluir o trecho e às vezes não tem caminhão para repor aquela situação. Seu José Nogueira é coletor e reclama do tratamento dado aos empregados. Chega às seis horas da manhã e chega lá, o carro quebra, tem que esperar três, quatro horas da tarde para sair. Aí pega e chega, chega às dez horas da noite, às onze horas, aí no outro dia para estar lá cedo de novo. Os 285 funcionários que trabalham com a limpeza pública de Teresina paralisaram as atividades há três dias para protestar contra a jornada excessiva de trabalho de sete horas e vinte minutos para os coletores para até dez horas de trabalho diários. Eles também reclamam da falta de manutenção nos veículos. Um acordo coletivo de trabalho firmado entre o Ministério do Trabalho e a empresa responsável pela coleta de lixo ainda no ano passado não teria sido cumprido e previa, por exemplo, a permanência de três coletores nos carros, o que segundo o sindicato não ocorreria. Eles também protestam contra assédio moral dentro da empresa. O assédio moral vem principalmente por parte dos fiscais. O que acontece é a forma de tratamento como eles se dirigem aos coletores e motoristas. Se dirigem de forma, muitas vezes, arbitrária, até mesmo um pouco grosseiras. E isso acaba desencadeando um certo conflito entre os coletores motoristas e fiscais. De acordo com a empresa, são 25 carros em circulação. Cada coletor recebe R$ 816,32, mais 40% de insalubridade, 50% de horas extras durante a semana e 100% nos domingos e feriados. O valor do ticket de alimentação é de R$ 455,00. Já os motoristas recebem por mês R$ 1.182, mais 20% de insalubridade, 50% de horas extras durante a semana e 100% em domingos e feriados. O ticket de alimentação é de R$ 450,00. Os servidores querem receber agora o pagamento de 80% do adicional noturno. Adicional de 80% que eles não pagam. Tanto feriado também é hora extra, que eles também não pagam. E a reunião no Ministério Público do Trabalho acabou agora há pouco e a greve chegou ao fim. Os motoristas e os coletores voltam ao trabalho a partir de amanhã e reiniciam a coleta de lixo na capital para alívio dos tresidenses que não aguentavam mais a sujeira espalhada pela cidade.